Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sei que tá um pouco antecipado pra ter avar de Natal, mas eu esse ano resolvi montar um pouco mais cedo O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito interessante Que são remédios caseiros para desentupir o nariz Que funciona mesmo Eu já fiz alguns vídeos para desentupir o nariz, só que era uma receita só no vídeo Daí algumas pessoas falaram que com elas funciona, outras falaram que com elas não funciona Aí eu pensei, eu vou fazer um vídeo pras pessoas, pro pessoal Que tenha várias receitas Assim, pelo menos, quem não fez uma e não deu certo Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada receita pode ser que dê certo comigo e você não A pessoa pode estar testando outra, que outra vai dar certo com ela e vai resolver o problema Então são receitas que eu vou passar pra vocês Que algumas pessoas que seguem o meu canal me passaram, que falaram que funcionou com elas Então eu vou estar passando aqui pra vocês São 10 remédios caseiros para desentupir o nariz que realmente funciona Então vamos lá, vou estar passando pra vocês a primeira dica Eu vou tentar deixar aqui no box de informações anotadinhos pra vocês também não se perder, tá bom? A primeira receita é a vapor Então como é feita essa receita? Eu vou estar deixando fotos pra vocês aí e vou estar falando O vapor ajuda a descongestionar, pois tem efeito emoliente no muco nasal Assim ajuda você a se livrar mais rapidamente do que está bloqueando o seu nariz Aqueça a água e coloque-a em uma bacia com cuidado para não se queimar Envolva sua cabeça com uma toalha de forma a cobrir totalmente a bacia e sua cabeça junto Eu vou estar deixando foto pra vocês entenderem Respire normalmente sentindo o vapor chegar até seu rosto Não coloque seu rosto diretamente dentro da água E tome extremamente cuidado se ela estiver muito quente Então você vai colocar o seu rosto próximo à bacia pra o vapor bater no seu rosto E aí você vai respirar esse vapor pra ajudar a desentupir o nariz Porque ele vai derreter, eu sei que não é muito legal falar, mas vai derreter o catarro Então vai fazer com que desentupa o seu nariz E você vai cobrir a sua cabeça com a toalha Junto com a bacia, vai ficar tipo enfiado dentro da bacia Mas não vai enfiar água na água, gente, tá? Cuidado que a água tá quente e tem que tá quente Porque serve o vapor, mas somente o vapor A segunda receitinha é uma compressa morna As compressas também tem efeito similar ao vapor Se preferir fazer uma compressa ainda mais potente Em vez de usar apenas água morna Faça um chá de gengibre com gengibre natural Não aquele chá de envelopinhos Deite e coloque sobre o rosto quando a temperatura estiver adequada Para que você não se queime, deixe por 15 minutos O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias O que ajudará ainda mais a descongestionar o seu nariz Então essa segunda receita aqui você vai fazer uma compressa com chá de gengibre E vai colocar sobre o seu nariz Também vai ajudar a derreter, né? No caso o catarro Mas ao mesmo tempo a gengibre ela é anti-inflamatórias A terceira receita são chás quentes Ingerir bebidas quentes também ajuda no alívio da congestão nasal Isso é verdade, porque toda vez que eu tô com o nariz entupido Eu tomo bastante coisa quente e eu vejo que dá um alívio Procure tomar chás mentolados como chá de hortelã e sálvia E sálvia Além de aliviarem, eles vão manter o seu corpo hidratado O que ajuda a eliminar de vez com o muco e poder respirar normalmente Quatro, a receita É a receita com alho O alho tem propriedades naturalmente antivirais Por isso, por isso ingeri-lo com certa frequência É uma ótima maneira para evitar o problema Mas se o seu nariz já está congestionado A sugestão é preparar um chá forte de alho e tomá-lo durante o dia Sei que nem todo mundo gosta de alho Eu não sou muito fã e eu tenho muita alergia Mas eu sei que o alho é ótimo para desinflamar e para também desentupir o nariz A quinta receita é o vinagre de maçã O vinagre de cidra de maçã ajuda a afinar o muco E permitir que ele esteja eliminado Que ele esteja eliminado Adicione uma colher de vinagre e um copo de água E beba para aliviar o desconforto nasal Outra ideia é misturar dois dentes Outra ideia é misturar duas colheres do vinagre Com uma colher de mel em água morna E mexer bem para ficar homogêneo Você pode tomar essas misturas de duas a três vezes ao dia Sexta receita Óleo de eucalipto Graças às suas propriedades descongestionantes e anti-inflamatórias O óleo de eucalipto é um grande aliado de quem sofre com a congestão nasal Você pode pingar algumas gotas dele em um lenço E inalar algumas vezes ao dia Você pode pingar algumas gotas no banheiro Antes de tomar banho morno Ou ainda pingar duas gotinhas no seu travesseiro antes de dormir Essa do eucalipto, gente, ela é muito boa Eu trouxe do Brasil o óleo essencial de eucalipto E eu coloco nos escaldamentos da casa E quando a casa esquenta Porque eles esquentam, fica cheirinho e é muito bom também Além de dar uma relaxada Se você tiver com o nariz entupido, ajuda também A sétima dica Suco de tomate O tomate é rico em vitamina C, ideal para manter o sistema imunológico O sistema imunológico em dia E aliviar as inflamações que bloqueiam o nariz Misture uma xícara de suco de tomate E uma colher de alho Uma colher de limão E um pouco de sal Ferva e beba o suco pelo menos duas vezes ao dia A oitava é a pimenta caiena Use a pimenta caiena nos preparos dos alimentos Ou faça chá com a especiaria para tirar o melhor proveito de suas propriedades anti-inflamatórias Fenacho fenogrego O fenogrego também é um anti-inflamatório natural Que você pode usar para aliviar a congestão nasal Faça um chá de fenacho com as sementes Depois filtre para removê-los E consumi-lo para desentupir o seu nariz E a última, que eu já falei em algumas outras receitas É a automassagem Outra ideia que pode ajudar a aliviar o incômodo É a automassagem na região Entre o olho e o nariz Fazendo um pouco de pressão A massagem vai ajudar a diminuir a dor E estimular a circulação de sangue no local Bom gente, então essas foram as dicas Eu sei que eu falei demais Que eu tive que explicar, ler bem Para vocês poderem entender Que assim fica um vídeo mais completo Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o meu joinha Eu vou deixar aqui as receitas no box de informações para vocês E condivide a receita para ajudar as pessoas E a gente se vê no próximo vídeo